E aí os meninos, tudo bem com vocês? E aí Juan, balanço? E aí os meninos, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre introdução à ecologia, hein? Nós vamos trabalhar conceitos básicos pra você gabaritar toda a sua prova. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer primeiro. Você sabe o que é ecologia? Ecologia, a divisão da palavra já fala, né? Eco-logia. Eco significa casa, logia, estudo. Então basicamente, ecologia é o estudo do ambiente onde a gente vive. Não só da casa, claro. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa casa, Juan? Então vamos, então puxa a vinheta. Bora começar, hein? Mas antes disso, não se esqueça de fortalecer a nossa amizade. Clique aqui no joinha, se inscreva no nosso canal. Sempre tem aulas teóricas pra você e também muita paródia. É isso aí. Musiquinha pra você se divertir aprendendo, tá bom? Eu quebrando ligação Quebrando ligação Feficina em ação Estômago quebrou Todo proteína Em peptidiozão E o pH no chão Se inscreva. Bora lá. Primeiro nós vamos falar sobre o nível de organização dos seres vivos. Juan, o que é um integrante na natureza? Como ele é chamado? Então, o primeiro nível e mais básico é o indivíduo. O que é o indivíduo? O indivíduo é aquele único que faz parte de todo o resto do sistema. Pode ser uma árvore, pode ser um animal, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma bactéria. É apenas um indivíduo. O indivíduo ele é um integrante, como a Renata falou. Agora esse indivíduo, ele pertence a uma espécie. Ele tem um nome, ele tá dentro de um grupo com características específicas. Então nós vamos agora para o conceito espécie. Todo indivíduo pertence a uma espécie. E o que é o conceito de espécie, Juan? Espécie são aqueles indivíduos que reproduzem entre si e geram um indivíduo fértil. Ou seja, os filhos deles têm que ser férteis, tá? Lembra que algumas espécies irmãs podem se intercruzar entre si, como o leão e o tigre, o cavalo e o jumento, né? Ou jumenta. Ligar chamam animais nascidos como resultado de acasalar um leão macho com uma tigresa feminina. Mas as espécies são aqueles que geram sempre indivíduos férteis. Se você não lembra o que a Renata acabou de falar sobre a nomenclatura, nome de espécie, clica aqui nesse link aqui em cima, ó, que vai te jogar lá para a nossa aula que explica certinho tudo isso. Todos os conceitos de taxonomia e organização dos seres vivos. Essa espécie que se cruza com o outro e gera descendentes férteis, ela pertence a um grupo. Um grupo de indivíduos da mesma espécie. Agora nós estamos falando de população. Então uma espécie pertence a um grupo, se reproduz e tem descendentes férteis, e vários indivíduos pertencem à mesma população. Agora quando eu tenho várias espécies, várias populações, Juan, eu estou falando de quê? Comunidade. Lembra que a comunidade agora, ela é uma associação entre várias populações de várias espécies diferentes. Então a comunidade, existe uma interação muito forte entre essa comunidade. Por quê? Uma espécie depende da outra, não é? Por exemplo, herbívoros e plantas. Você tem o alimento e você tem quem vai se alimentar, o herbívoro. Os dois fazem parte de uma comunidade. É importante a gente lembrar também que na comunidade a gente leva em consideração fatores bióticos e fatores abióticos. Qual que é a diferença entre esses dois, Renata? Fatores bióticos, bio, são seres vivos dessa comunidade. Fatores abióticos, abio. Não vivos, são os fatores que interferem na sobrevivência desses seres vivos. Por exemplo, luz, temperatura, pressão, água, terra, fogo, coração. Terra. Fogo. Vento. Água. Coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Sim, Clemence. Vai, Planeta. Então, eu acho que eles não lembram desse. Não, não lembram. Será que vocês lembram desse desenho? Procura lá. Capitão Planeta. Ó, agora, Renata, parou em comunidade? Ou tem mais algum acima de comunidade? Então, quando eu associo essa comunidade, que são várias populações, com meio ambiente ao redor, eu já estou falando de ecossistema. E você não pode se esquecer que ecossistema pode ter várias proporções, viu, meu amor? Desde uma gota de água até um bioma inteiro. Ah, por falar em bioma, nós temos aulas de bioma mundial e aulas de biomas brasileiros. Tá poupando, hein? Só clicar no card aqui, ó, que você vai ver, então, quais são os biomas mundiais, um resumão deles, e biomas brasileiros. Completíssimo, não é? Agora, o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, Juan, eu estou falando de quê? Essa é a biosfera. Então, biosfera significa a esfera que contém vida. Então, se a gente fala de biosfera, é todo o planeta Terra, toda a casa que a gente tem. Então, esse é o nível mais elevado, o maior nível que tem dentro da classificação de ecologia, que é biosfera. Vocês já viram aqueles cartazes que fala quando o pessoal joga lixo na rua, né, Renata? Lembre-se, quando você joga um lixo fora, não existe fora. Por que que não existe? Porque nós estamos dentro da biosfera. Então, a biosfera é um conjunto de tudo isso que a gente falou, incluindo ecossistemas, biomas, populações e indivíduos. E cada um de nós somos um indivíduo que faz parte dessa biosfera. Agora, vamos resumir em ordem tudo o que a gente falou. Organização dos seres vivos. Um integrante da natureza chama-se... Indivíduo. Esse indivíduo, ele se reproduz com o outro, gerando descendentes férteis. Ele é chamado de... Espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu vou ter a... População. Duas ou mais populações no mesmo espaço físico, eu estou falando da... Comunidade. Essa comunidade associada ao meio ambiente corresponde a... Ecosistema. Todos os ecossistemas do planeta em diferentes proporções correspondem a... Biosfera. É, esse é o resumão de ecologia pra você aprender se divertindo rapidão. Anota aí todas as informações e gabarite a sua prova. É isso aí. E aí, conta aqui o que você achou da aula, os seus comentários, as suas sugestões e as suas perguntas. Então a gente conta com você, se inscreva, dá um like nessa aula e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.